AG Macbord Yeah Lalalala Yeah Gêmeo na Bambu Pessoa embora eu fiquei tão só Tão só E sem saber onde é ir O meu mundo demorou Ser antigo pra sorrir Soubeu se ia ser feliz Mas isso tomou Conta de mim Nem o sol Brilha mais Aqui Me sinto tão distante de tudo Me sinto tão distante de tudo O teu mundo eu não Eu não vou Conseguir Viver mais tempo assim De tanto e de ti Amor Volta, volta Volta Amor Volta, volta Ser Hoje disse não tem volta Tu tas assim justa baby Eu to bem ciente das vezes que eu te perdoei Lady, ouve bem a verdade É quando eu te disse que eu te amava Pra ser sincero, já não vejo outro brada Pra cuidar como eu cuidei De tocar como eu toquei Eu não sei mais o que é que eu faço Pra te fazer PCP aqui Tantos anos de luta Pra perder mas como assim se diga Tudo por causa de canuca Tu sabias que queria um nigga Então chora mesmo Grita mesmo, abraça mesmo Sabes que esse homem é teu Eu quero que entendas que esse homem também é teu Então não liga pra elas Tu sabe que eu to na tua Mas tu sabe que é nelas que eu encontro Conforto que as vezes em ti não encontro É porque tu sabes que eu sou da rua Volta pra esse beza Tu sabe que é minha dama Águas passarão Nós vamos sorrir desse drama Volta, volta Volta Amor Volta, volta Se rir Se rir Delir Minha girl My girl Puta 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 Oh 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 Ah Oh 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 Amém